Ok, aqui nós vamos. Freestyle Friday No. 9. Agora, antes de pôr a arma em qualquer coisa, isso vai ser como uma música de partida de casa, tipo 2004. Então, singa-se quando você puder. Essa hora continua ticando como um metronome, e meus pensamentos continuam me dizendo para me levar para casa, mas minhas bolsas continuam me dizendo para me deixar... Oh, oh, só deixar... ...episódio de sobrevivendo no Minecraft. E, galera, eu estou com essa skin aqui porque eu troquei, até porém que eu tenho que fazer outro banner. Vamos lá, então. Desculpa os lags aí, galera. Eu estou com um pack de textura aqui, e o mod do Reis Minimap. Então, vamos lá, galera. Sobrevivendo no Minecraft, hashtag 1. Eu já tenho aqui, ó, um baú, uma casinha bem feita. Nada no Criativo. Olha o vidro aqui, ó, que é o que fiz tudo. É... Nós vamos pescar? Pô, eu tenho um pescaçado aqui. Vou pegar a vara de pescar. Vamos lá, então. Galera, desculpa o barulho aí. O que fazer? Que bobo. Aí. É... Aqui, ó. Será que é um lugar bem grande? Vamos jogar aqui, pra ver se... Guarda aí. Vamos jogar. Aí, jogamos ali, ó. Olha lá! Uma galinha. É o peixe galinho. Pera aí, galera. Hum... Tem até uma área de mineração ali, que eu achei melhor. Eu só tenho que ir meio preparado, porque lá é um... É um breu. Oh, meu Deus. Vamos pegar aqui uma picareta. Aqui ó, picareta de pedra. O que vocês vão, galera? Vou pegar aqui o carvão. Carvão, tem necessidade de carvão. Minério de ferro, pra mim fazer... É uma coisa de ferro ali. Olha, eu tô com os mobs desativado. Porque não dá. Eu com o mob, eu sou... Eu tô com certeza de coisa, não viu? Inventário? É... É, mais ou menos. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. É, mais ou menos. É, mais ou menos. É, mais ou menos. É, mais ou menos. Olha aqui, amor. Eu tenho um... Nossa, vamos procurar aqui. Eu vou quebrar aquela caiminha aqui mesmo. Que é pedra. Opa! Opa! Tem pedra. Tem pedra. Já achei uma caverna cabulosa aqui no negócio. Opa! É, que é o meu de carvão. É, que é o meu de carvão. É, que é o meu de carvão? Porque carvão é sempre bom. Pra cá tem uma área de mineração Vamos arcar bem Senão depois nós se perde Oh meu Deus Galera eu vou tá vendo se eu acho Pra vocês Vou tentar tá deixando aí o link Da descrição O link desse pack de textura Aqui pra vocês Lembrando que é 1.5.2 Galera Aqui ó Área de mineração Ah é tem uma ovelha aqui ó Este lugar galera Que eu falei pra vocês ó É tem um lugar mais É um breu Caramba Vamos procurar aqui Deixa eu só pegar tocha Vamos pegar essas tochas daqui Aqui tocha Aqui tocha Aqui tocha Aqui não Não nos três tochas Não Três tochas Não É vai ter que ser três Não se tem outro aqui Tem outro aqui E fechou Vamos pegar ela Aí boa Agora a gente já vai usar uma aqui De boa É do que eu me lembre É camada 14 Eu acho Então Vou me cavando pra baixo Galera Formato de escadinha Opa Olha aqui galera Deixa eu só pegar uma tocha Aqui Ó o que nós já achamos Ferro Eba Caraca Vamos ver Tá pegando aqui 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 Já temos aí No total galera Uns dez ferros Só vou usar se for necessário Mesmo Enxergando Beis o caso Boa Aí Vamos aqui Então Eu acho Que a picareta vai acabar Galera Se a picareta acabar Bugou a voz Se a picareta acabar Galera Acabou o vídeo também Vai demorar um pouquinho Eu acho Ah Brincadeira Não é isso Não acabou A picareta Acabou o vídeo Não Mentira Vamos aqui Na terra Estamos na camada Quarenta e seis Ainda Aqui 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 Galera Eu não estou vendo nada Taquei Ah moleque Mais ferro Olha aqui Boa Achei uma caverna cavernosa Aqui É o que eu estou vendo Já temos onze ferro Galera Nós estamos sem tocha Vou ter que voltar Vou ter que voltar Vou ter que voltar Que a gente Fazer outra picareta Vou voltar lá Pra nossa casa Galera É Eu esqueci Que aqui Voltar pra nossa casa E ainda dá tempo De pegar a luz do dia Pra nós ir embora Aqui 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 Por que Tipo Ampula Olha que céu bonito Cara Aqui Vem mais fácil Vamos lá Então galera Conseguimos aí onze ferro No total Aqui Mineirando Aí vamos tentar pegar Também Ai caramba Ainda bem que eu tenho Pedra aqui Pra mais de metro Nós pegamos bastante ferro Vamos fazer espada De Eita Por que eu caí aqui Fazer espada De ferro Picaeta De ferro Essas coisas Aí Nós vamos tentar melhorar Essa casinha Nós chegamos Aqui Temos Baú Temos Temos Fango Muda de Carvalho Maçã Vai pra lá Picareta Não Carvalho Vem pra cá Boa Vou colocar aqui Pra Já deu Cinco barras de ferro Já vai Vamos adicionar Aqui Treze Aí Boa Vamos pegar aqui Vamos ver se Não vai Estique Vamos dormir Também Deixa eu fechar a porta Aqui Dormir Torne Torne Tenho mania De colocar Z Aí Boa Temos Temos Quatro Ponto Já Pobreza Temos Quatorze Sticks Galera Vamos Aqui A bancada De trabalho Vamos Ficar aqui Aqui Já temos Uma picareta De ferro Vamos fazer uma espada Pra matar Bicho Vamos fazer uma espada Que no próximo episódio Vai ser Última A espada Vamos Juntar Nossos Sticks Vamos ver Aqui A nossa Ferra Então Galera Deixa eu ver Se eu tenho Machado Aqui Enquanto Termina De Não Não Tenho Machado Vamos Esperar Aqui Vamos Negócio Falta Dois Quase Vamos ver O que fazer Então Galera Uma coisa Que eu queria Falar Pra vocês É O canal Tá Eu não Vi o canal Crescer Ultimamente Eu acho Que desse Tempo Deu Somente Um Inscrito A mais Só Eu não Tô Vendo Likes Não Tô Vendo É Como Assim Comentários É Não Tô Vendo Isso Galera O canal Tá Não Tá Crescendo Tanto Isso Daí Não Tá Ajudando Tanto Aí Esses Tempo Eu até Pensei Em parar De fazer Vídeo Galera Eu Pensei Eu falei Pra Pra Minha Amiga Eu falei Eu vou Parar Com o canal Porque Não Tá Dando Mais Eu Não Tô Vendo O canal Crescer Essas Coisas Aqui A Enxada Não Vamos Guardar Os Ferros Guardar Aqui Beleza E Vamos Então Pegar Ver se Não Consegue Um Pouco De Stick Aqui Aqui Já Tem Uma Árvore Opa Aí Um Opa Bastante Madeira Ali Não Vai Dar Mais Pegamos Sete Então Pegamos Um Pouco Aqui Essa Árvore Aqui Acho Quatro E Bastante Madeira É É É Vou Pegar Bastante Madeira Galera Pra mim Bastante Madeira Acho Que Vai Ser Útil Porque Eu Vou Querer Fazer Uma Casa Melhor Claro Não Vou Ficar Naquilo E Madeira Vou Pegar Bastante Madeira Aqui Ó Eu Não Sei Quanto Que Dá É Vamos Aqui Vou Pegar Madeira Opa Essa Daqui É Terra É Isso Daqui É Outro Tipo De Madeira Vamos Voltar Pra Nossa Casa Vamos Perder Chegando Aqui Chegando Nossa Casinha Querida Galera Eu vou Terminar O vídeo Por aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado É Eu Vou Tá Deixando Aí O Link Do Pack De De Textura Pro 1.5.2 Na Descrição Aí Pra Vocês Utilizarem Aí É Deixe Seu Like Compartilhe Se Você Não Tá Inscrito Aí Se Inscreva É Mais Do Que Porra Google Celebra É Isso Galera Deixa Se Se Inscrito Se Inscrito Inscreva É Deixar Um Joinho Aí E Valeu Galera Falou